Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo do molde da orquídea Phalaenopsis. Pega um ovo de galinha, coloca em cima do papel dobrado e risca. O ovo da galinha tem praticamente o mesmo tamanho da pétala da orquídea. Arruma até dar o formato da pétala. Termina de ajeitar e depois é só cortar. Dobre outra parte do papel. Marca também o tamanho do ovo, que assim fica proporcional ao tamanho. Faça outra pétala para compor as duas que a gente acabou de cortar. E a nossa pétala já está criando forma. Vou ensinar o meu olhinho mais fácil do que os outros atrás. Dobre aqui um papel de média 8 por 5. Você faz o rabinho do pistilo. Faz uma montanha, outra montanha pequena e outra média e pronto. Na hora que a gente aquece no EVA, ele vai ficar lindo. Eu costumo falar para vocês que a folha da orquídea mede em média de um palmo. Espero ter ajudado. Se gostou, deixe seu like e agora é só montar sua orquídea e sucesso aí para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.